No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre ele, Luiz Soares, é o assunto do momento, temos muitas coisas pra falar, mas esse assunto do Soares não pode morrer, a campanha Fica Soares não pode acabar, até o final do ano vamos abraçar, levantar, gritar essa campanha do Fica Soares, e o treinador aí do Inter Miami essa semana deu uma entrevista e a gente vai ver aqui reagir e falar sobre ela com vocês, porque ele dá uma ponta de esperança de que de fato, Pedro Ernesto Bernardin, o próprio Jeremias Werneck e todos os outros que coletaram algumas informações, confirmam que Soares não tem acerto nenhum com o Inter Miami e que Soares sim, está considerando ficar no Grêmio, está considerando sim ficar no Grêmio, essa é a grande informação, não desistam, não achem que está tudo perdido, que Soares não vai ficar e pronto e não precisamos nos iludir, cara, vamos acreditar sim, assim como muitos não acreditavam que ele ia vir para o Grêmio, tem muitos acreditando que ele não vai ficar no Grêmio, mas vamos lá, vamos trazer essa informação aí para vocês, em primeira mão, somente antes eu quero falar para vocês do seguinte, gurizada, aposta ganha, aposta ganha, tá? Aposta ganha esse mês, está com uma promoção absurda, primeiro que tu não precisa gastar nada, tá? Tu já ganha dinheiro só de tu te cadastrar de graça e tu fortalece aqui o canal se cadastrando pelo link que está no comentário fixado ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, além disso, hoje tem dois jogos interessantíssimos, né? O do Brasil contra Colômbia e Argentina e Uruguai, que é o jogo que eu vou assistir com certeza, Luizito Soares jogando, mas além disso, cara, olha que a aposta ganha é muito braba, eles conseguiram uma promoção violenta, maravilhosa, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, vamos ver se vai focar, olha isso daqui, presta atenção, Cash Black, que é o seguinte, que é o seguinte, do dia 13, deixa eu ver se foca, do dia 13 ao dia 19 de novembro, tu vai te cadastrar, tá? Isso aqui é para quem for depositar um valor, tu vai te cadastrar, vai depositar um valor, né? 10 reais, usa o cupom NOTEG10 e tu vai ganhar de volta 150% do valor de crédito de aposta, exatamente, tu vai ganhar 150% do valor investindo em crédito de aposta, vai lá então na aposta ganha, que tu já vai ganhar 5 reais de barbada, já ganha só de tu te cadastrar, e aí tu botou 10 reais, irmão, botou 10 reais e colocou o cupom NOTEG10 na hora do teu depósito, irmão, tu já vai ganhar 150% do valor de volta, e obviamente, né cara, colocando mais, tu ganha mais, então vai lá, aproveita essa promoção, que esse mês está insana a promoção, beleza? Tem o QR Code, tem o link no comentário fixado também. Galera, vamos lá então, vou colocar agora para vocês, para a gente ver junto o que foi dito pelo Tata Martino, técnico do Inter Miami, bora assistir. Bora lá então assistir a entrevista do técnico Tata Martino do Inter Miami, e ver o que ele teve falando aí sobre o Soares, né, que muitos já cravaram que ele está acertado e que vai jogar no Inter Miami no ano que vem. não é bem assim, tá? Não é bem assim, bora lá. Vamos colocar aqui no nosso fone, para a gente assistir agora, o que tem a dizer, então, Tata Martino, treinador do Inter Miami. Bora lá. Temos que... Eu começo pelo final. Temos que... Lembrando, tá, antes que alguém fale, ah, mas não é a voz dele, eu traduzi, tá? Eu usei uma inteligência artificial para traduzir aí, então, eu estou com legenda e dublagem, tá? Eu usei dublagem na voz dele, por isso que vai ter a voz dessincronizada com a sua boca, para a gente entender melhor o que ele falou. Beleza? Bora lá então. Temos que deixar o brasileiro terminar, que agora ele está lá, brigando entre os líderes, e quando isso acabar, veremos. Por outro lado, operamos como qualquer outra instituição. Temos pessoas do clube que trabalham em scouting do mundo do futebol, em jogadores de diversas idades. Quando vemos jogadores que gostamos, que podemos precisar, nós nos apresentamos. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo. Vamos dar uma olhada no início, que ele já falou no início, tá? Bem, primeiro temos que... Eu começo pelo final. Temos que deixar o brasileiro terminar, que agora ele está lá, brigando entre os líderes. Primeiro temos que deixar o brasileiro terminar, porque ele está brigando entre os líderes. Ou seja, para negociar com o Suárez, precisamos deixar o brasileirão terminar. O brasileirão precisa terminar para ele ver o que vai querer mesmo, de fato, da sua carreira. Se ele vai querer ir para o Inter Miami. Não tem nada acertado, como alguns noticiaram. Não tem nada. Suárez não está acertado com o Inter Miami. Não está. E quando isso acabar, veremos. Por outro lado, operamos como qualquer outra instituição. Temos pessoas do clube que trabalham no scouting do mundo do futebol. E jogadores de diversas idades. Quando vemos jogadores que gostamos, que podemos precisar, nós nos apresentamos. Conversamos sobre isso com o Chris e o Nicky. Com as pessoas do clube e departamento de futebol. Eles iniciam as negociações. Quando necessário, envolve-me sem dúvida. Mas sempre pela vertente esportiva. E fundamentalmente entendendo que valorizamos aqueles jogadores que querem estar e participar neste projeto. Mais uma informação importante, tá? Ele fala ali sobre os scouts, né? Sobre os analistas que estão sempre buscando jogadores por números, né? Por todas as estatísticas. E depois que eles dão os números, dão os jogadores ali, o treinador, né? Entra em ação pra ver o que é melhor para o clube, o que não é pra ele, pro estilo de jogo dele. E aí ele analisa. E ele enfatiza que o jogador tem que querer o projeto deles ali. É porque eles sabem que não é um projeto tão competitivo assim como nas outras ligas. É um projeto diferente, são menos jogos, mais dinheiro, né? Então, eles já têm a noção que eles precisam de jogadores que querem abraçar o projeto deles. Claro que o projeto deles também é alavancar o nível do futebol. Não é à toa que eles estão investindo em jogadores mais renomados. Querem, obviamente, ter um nível competitivo maior. Justamente pra angariar mais patrocinadores. Angariar mais público lá nos Estados Unidos. Mas o jogador, ele enfatiza isso, o jogador tem que entender isso. Esse tipo de projeto. O jogador tem que querer. Vamos continuar. Parece-me que há muito tempo que os treinadores não são alheios a qualquer contratação. Dores, não resulta uma pessoa na reina. E depois também o que temos é isto que a Liga apresenta em termos de necessidade de estar dentro de um orçamento. E às vezes nessa situação, você pode trazer um jogador que te interessa para um determinado lugar que você quer reforçar e que te parece muito importante. Mas às vezes o custo de trazer esse jogador envolve perder outro jogador que você não gostaria de perder. Olha esta frase! Olha esta frase! Pra vocês verem, eles não são também que nem uma Arábia Saudita não, hein? Eles não estão que nem um clube da Arábia aqui, ó. Muitas vezes... Ó, vamos de novo nessa frase muito importante. Ó. Para que você quer reforçar... E que te parece muito importante... Um jogador que você quer reforçar e que te parece muito importante... Mas às vezes o custo de trazer esse jogador envolve perder outro jogador que você não gostaria de perder. O custo para te trazer um jogador... Pode fazer tu perder um outro jogador que tu não gostaria de perder. Ou seja, será que eles vão conseguir pagar um valor condizente para Luiz Soares e manter Messi também? Soares não vai ir para o Miami por muito pouco não, cara. Se ele for deixar o futebol... Porque ele vai deixar o futebol, né? Ir para o Inter Miami ele deixa o futebol. Aquela competitividade ele deixa, esquece. Ele vai lá por grana. E aí ele vai por uma grana baixa ou uma grana a mesma que ele ganha no Grêmio. Então joga aqui, mano. Joga aqui que ele vai estar ainda sendo necessário para a seleção uruguaia. Ele vai estar sendo visto, vai estar sendo competitivo, vai estar jogando uma Libertadores da América. Uma competição que ele não tem ainda. Então vamos lá, continuamos. Continuando. Mas que determinadas necessidades podem acontecer. Então a liga presente nesse jogo que é... Em algum momento apresenta dificuldades, ainda me atrai, também aconteceu comigo em Atlanta. E convida, assim como em outros lugares, qualquer contratação, olha para o treinador porque veio um jogador que o treinador solicitou. E temos que ver se ele executa ou não cede. O que é muito mais, porque às vezes a atuação daquele jogador que veio implica um olho nele e um olho naquele que perdeu. Então esse é muito mais. Estamos muito mais em destaque, mas mesmo assim tudo me parece uma forma interessante e sobretudo diferente de trabalhar por parte do treinador. Ou seja, gurizada, ou seja, Suárez não tem acerto. Não tem acerto nenhum ainda, tá? Não tem acerto nenhum ainda com o Inter Miami. E ele, o treinador Tata Martino, ele está bem convicto disso. Ele sabe isso. Tem que esperar o Brasileirão terminar. Tem que ver até a questão de custos. Cara, não tem nada certo, não tem nem valores certos. Vamos lá, combinamos aqui. Combinamos aqui, tá? Parem de ficar, parem de ficar achando que é terra arrasada, que o Suárez vai sair, que pronto, que acabou, tudo isso acaba... Mano, não, calma. Calma, gurizada, calma. Não acabou, Suárez não saiu do Grêmio ainda. Enquanto houver oportunidade dele ficar, vamos sim acreditar que ele vai ficar. Vamos continuar com a campanha, a campanha tá fazendo barulho, todo tipo de manifestação que a gente puder fazer para que o Suárez fique, vamos fazer. Inclusive, eu fiz uma paródia que tá aí já no canal, vai aparecer para vocês aí na tela. Já já a paródia vai estar aqui, ó, aparecendo na tela. Então eu já peço para vocês irem lá, dar o like, comentar, paródia nova do Fica Suárez, beleza? E galera, não se esqueçam, a informação é essa, o próprio técnico do Inter Miami confirma que não tem acerto nenhum com o Suárez, e o Suárez esperará o Brasileirão para desenrolar essa novela. Se vai ficar aqui ou não vai ficar, beleza? Deixa o teu like, se inscreve no canal, muito obrigado por mais uma vez aparecerem por aqui, deixar aí o teu like, o teu comentário. Vai lá, aposta ganha, te cadastra, vai lá que tu me ajuda demais, beleza? Conto com o apoio de vocês e vão lá assistir a nova paródia do Fica Suárez! Tamo junto, um abraço, falou, fui!